Alô galera, aqui quem fala é o Ney, focarista do Grupo Pegada Curtam agora o nosso novo sucesso Quando você vai deitar, se ajoelha no canto da cama pra rezar Perguntando para Deus onde será que está O meu amor foi embora e não irá voltar Tô aqui do lado dele olhando pra você E o cupido está junto tentando entender Que grande amor é esse que não quis perder Mas se dispensou do nada sem se arrepender Me seguro pra não chorar Hoje em sua vida sei que não vou retornar Lamento porque tinha muito pra falar Agora aqui no céu eu vou morar Daqui de cima eu iria te iluminar Hoje em sua vida sei que não vou retornar Lamento porque tinha muito pra falar Agora aqui no céu eu vou morar Daqui de cima eu iria te iluminar Chega junto com o Grupo Pegada Nosso amigo Rio Silva Grupo Musicante Alô Curizado Grupo Pegada Valeu Ney, tamo junto Quando você vai deitar, se ajoelha no canto da cama pra rezar Perguntando para Deus onde será que está Meu amor que foi embora e não irá voltar Tô aqui do lado dele olhando pra você E o cupido está junto tentando entender Que grande amor é esse que não quis perder Mas se dispensou do nada sem se arrepender Me seguro pra não chorar Hoje em sua vida sei que não vou retornar Lamento porque tinha muito pra falar E agora aqui no céu eu vou morar Daqui de cima eu irei te iluminar Hoje em sua vida sei que não vou retornar Lamento porque tinha muito pra falar E agora aqui no céu eu vou morar Daqui de cima eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar E agora aqui no céu eu irei te iluminar Obrigado.